Pessoal, você está precisando de comprar um casal de ganso Então eu vou mostrar para você agora de pertinho Para você garantir já a sua compra, beleza? Para você ver que maravilha Que é esse casal de ganso aí Para você colocar na sua fazenda E está tirando toda a produção Beleza? Observa para você ver de pertinho Para você ver que maravilha No nosso canal, no dia a dia Para todos vocês Aí vem esse casal de ganso, esse sinaleiro É o sinaleiro e a outra africana Agora em diante ela começa a botar Pessoal, você viu aí que maravilha Que está disponível para ver do casal de ganso Show de bola, né? Olha o telefone para contato aqui na tela do verde Já liga logo para a nossa amiga aí, Judai, né? E garantir a sua compra Vou falar agora para vocês a fazenda Onde que os animais ficam situados Para facilitar para você, tá bom? Então pessoal, é fazenda Morada em Manuel Povoado da Choça Lagoa das Flores, beleza? Nossa amiga aí, Judai Está vendendo esse casal de ganso aí, né? Para você tirar toda a produção Na sua propriedade, beleza? E lembrando pessoal A fazenda do nosso amigo Judai Fica aí pertinho De Vitória da Conquista Bahia, viu? Espero que você gostou, né? Já vai compartilhando esse vídeo aí, né? Para aquelas pessoas que estão prezando Diário de que comprar o casal de ganso A hora é agora, beleza? Compartilha nos grupos Compartilha com seus colegas aí Para facilitar já essa compra, tá bom? Já vai deixando esse joinha aí no nosso canal, né? Se você não for inscrito, se inscreva Ative o sininho Para não perder esses próximos vídeos No dia a dia, tá bom? É nóis Um forte abraço E um bom domingo para todos vocês